Regina quer saber com o primo Ângelo mais informações sobre o encontro de Samuel com Anitta. O Samuel mesmo me contou, viu, a tal mulher, igualzinha a Clarice, num botequim de Copacabana. Viu como? De longe? Não, não, ele falou, ele falou. Mas ele falou o quê? Eles conversaram? Meu irmão disse que foi rápido. E pede para ele ir embora do Rio de Janeiro. Ângelo pede mais dinheiro. Aquela grana que você me deu não leva a gente nem até Cabo Frio. Quanto mais pro Nordeste. Tá, 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 tá bom, tá, tá, eu sei. Eu vou dar um jeito de arranjar mais dinheiro. Mas você precisa prometer que vai pra longe com o seu irmão daqui antes que o Samuel descubra o que não deve. Samuel relembra do encontro com Anitta e não acredita que no que ela fala. Qual é o seu nome? É Anitta. O meu nome é Anitta. Em sua casa, Anitta pega uma caixa onde encontra um pendriver contendo registros de diversas fotos de Clarice com Samuel, e ela resolve apagar todas as fotos. Me perdoa, Samuel. Ângelo despedindo da Regina resolve ir para o Nordeste e encontrar seus parentes. Regina concorda. Eu vou propor da gente pro Nordeste. A gente tem uns conhecidos lá no Ceará. Tudo pescador também. Ângelo diz ainda que o policial fez algumas perguntas, e Regina pede para ele sair fora o mais rápido. O policial lá voltou a ir atrás do Samuel com as conversas aí. Quem? É o do Paulo? Esse aí. Aí, então. Mais um motivo pra você ir embora com o seu irmão. Hum? Assim que eu arranjar o dinheiro, eu te aviso. Ângelo diz que a tia Dagmar, mãe da Regina, está doente e pede para ela visitar. Mas, Regina não se importa com a notícia. Se a tia Dagmar não está bem de saúde. Se eu fosse você, eu ia lá ver como ela está. É sua mãe, prima. Renan, ainda enfurecido em um momento de vingança, muda a ordem das apresentações. Olivia fica enfurecida e pede para entrar outro grupo. Eu não podia abrir a noite com uma coreografia amadora. Eu estou primando o nome da companhia. Está tudo acertado já com o programador do leilão, está tudo certo. Você não tinha o direito de mudar o roteiro sem eu saber. Lu fica questionando pela mudança. Atenção, Lucas e grupo, vocês entram em um minuto. A Olivia está dizendo aqui que mudou a ordem de entrada, mas que é para todo mundo ficar tranquilo. Lu está insegura com a apresentação, mas pede melhor a sua autoestima. A sua coreografia é linda. E eu estou aqui com você. Rebeca fica com muita raiva vendo Moa pela televisão. Não acredito! O irresponsável do Moa está lá assistindo. Onde é que está meu filho? Andrea na consulta fica perplexa no que a cartomante diz. É, o jogo fechou. Já? Uhum. E a única coisa que eu tenho para repetir para você é que esse homem está correndo perigo. E isso tem a ver com você. Leonardo pega Regina de surpresa. Estou te esperando para você me dizer onde e com quem você estava. Danilo tenta convencer Vini a colocar Leonardo na presidência da siderúrgica Gusmão. Moa pede para Petty conferir o material de segurança. Tenho certeza que está tudo certo agora. Sim, sim, sim. Vini declara para Marta. Eu tomei uma decisão. Já está na hora de eu ir embora. O quê? E quero que você venha comigo. Joca se desespera ao saber que Nadir quer ficar na apresentação de Petty com Lu na companhia de dança. Olívia dá um ultimato em Joca. Todos ficam felizes pela apresentação de Lu e Petty no leilão. É um sucesso. O policial Jarbas avisa a Ítalo que policial Paulo e a delegada Marcela estão empenhados no caso de Clarice. O Paulo, ele continua obcecado pelo caso. Fato. Agora, a delegada Marcela também está nessa. Moa comunica a Petty que Andréa pediu ao diretor uma dublê para substituí-la. É que eles me chamaram para fazer, mas não vão chamar você. A Andréa pediu para trocar a dublê. Regina leva dinheiro para Ângelo. Samuel pega Regina falando com Ângelo. Prima Regina, o que você veio fazer aqui?